Olá meus amigos, Shalom Alem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Hoje é feriado no Brasil e vamos aproveitar para fazer uma reflexão bíblica a respeito disso. Dia 21 de abril marca o dia de Tiradentes e é feriado porque essa data marca a morte em 1792 de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e sim, ele era dentre muitas outras coisas um dentista, mas foi marcado por sua história de luta no que ficou chamado de Inconfidência Mineira. Mas o que isso tem a ver com o Devocional Bíblico? Bom, por ser feriado e ainda numa quinta-feira em que todos no Brasil emendam e aproveitam quatro dias de folga para passeios, viagem de lazer, etc. Quem se lembra de Tiradentes? Quem reúne os filhos para discutir um pouco da história do Brasil? Basicamente, ninguém. E amanhã, ou melhor, hoje, ao pôr do sol, iniciamos um feriado judaico, que em hebraico é chamazê Yom Tov, literalmente dia bom, ou um bom dia. É o dia 21 de Nissan, o que encerra o período de sete dias de pães asmos. Mas o que tem de especial nessa data? Bem, a Bíblia nos ordena que esses dias chamados de Yom Tovim, o primeiro e último dia de Hag Matzot, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, são considerados como um Shabat, um dia sagrado. O dia 21 de Nissan, especificamente, nos lembra que sete dias após saírem do Egito, os filhos de Israel estavam encurralados entre o exército egípcio e as águas do Mar Vermelho. Durante toda aquela noite, um pilar de fogo ficou entre os egípcios e os israelitas. E ao raiar do dia, Deus ordenou a Moshé. Fala com os filhos de Israel, para que eles sigam adiante. E Nachon, filho de Abinadav, da tribo de Judá, foi o primeiro a entrar no mar. E a água se abriu, e os filhos de Israel caminharam pelo meio do mar, como se fosse terra seca. Os filhos de Israel, então, entoaram a canção do mar, em louvor e gratidão a Deus. A Torá declara lá em Levítico, capítulo 23, do 4 ao 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu devido tempo. No mês primeiro, ao quatorze do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos quinze dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. Mais sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao sétimo dia haverá santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. Ao pôr do sol de hoje, iniciamos um shabat de descanso solene, um dia de santa convocação. É, portanto, um tempo de reflexão. Se não respeitarmos esses dias como datas especiais, pouco a pouco os dias sagrados de Israel se tornarão para nós como o dia de Tiradentes, um mero feriado, um dia excelente para dormir, para passear nos parques, para visitar parentes, quem sabe? Mas de reflexão, zero. Assim tem sido o shabat para muitas pessoas, um dia de ficar em casa e dormir. Mas exatamente nos versos anteriores, em Levítico 23, 2 e 3, nós temos Você para, respeita como santa convocação, ora, Faz reflexão sobre a importância daquele dia? Ou fica dormindo? No Sidur, na página 276, tem a bênção da santificação do dia, que dizemos a cada shabat durante o Kiddush do Kabbalat. E nela está escrito assim Concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de shabat em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas em memória da partida do Egito. Essa é uma bênção muito bonita. Leia lá no seu Sidur, e você vai aprender a santificar o shabat. Seibamos santificar os dias festivos, tanto quanto devemos santificar o shabat, e que em todos os dias tenhamos ao menos 5 minutos para Deus.